Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... O cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 1681? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como que a gente calcula a raiz quadrada de um número, professor? Olha, é muito simples. Basta você determinar um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 1681. Professor, mas eu não sei que número é esse. Então, você pode fazer tentativas. Como assim, professor? Por exemplo, quanto que dá 10 vezes 10? Você vai dizer que essa é fácil. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 10? Com certeza é maior do que 10, professor. 10 vezes 10 é apenas 100. Muito bem! Aí você pode continuar fazendo tentativas. Quanto que dá 20 vezes 20? Essa é fácil. 2 vezes 2 é igual a 4. Eu escrevo 4 bem aqui. E basta repetir esses dois zerinhos. 20 vezes 20 é igual a 400. Então, percebemos que o número que nós estamos procurando vai ser maior do que 20. 20 vezes 20 é apenas 400. Eu quero um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê 1681. Vamos fazer mais um teste. Quanto que dá 30 vezes 30? Veja bem. 3 vezes 3 é igual a 9. Você escreve o 9 aqui. E basta repetir esses dois zerinhos do lado do 9. Podemos até dizer que 30 vezes 30 é igual a 900. Isto é, 30 ainda é pouco. Estamos procurando um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê 1681. Vamos fazer mais um teste. Agora, vamos multiplicar 40 vezes 40. 4 vezes 4 é 16. Eu escrevo aqui e coloco esses dois zerinhos do lado. Professor, 40 vezes 40 já dá 1.600. Isso é bem perto de 1.681, né? Exatamente. E aí, qual será o número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 1.681? Professor, eu acho que pode ser o 41. Por quê? Como o algarismo das unidades do 41 é o número 1, quando eu multiplicar 41 vezes 41, o resultado vai terminar em 1. Exatamente. Vamos verificar. Vamos multiplicar 41 vezes 41 para verificar se o resultado é mesmo 1.681. Vamos começar. 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, 1 vezes 4 é igual a 4. Eu escrevo em seguida e do lado esquerdo. Agora, a gente começa com esse 4 aqui. 4 vezes 1 é 4. Eu escrevo o resultado no pé da coluna do 4. Em seguida, 4 vezes 4 é 16. Eu escrevo o resultado em seguida, da direita para a esquerda. Aqui está. Agora, é só realizar uma adição. 1 mais nada é igual a 1. 4 mais 4 é igual a 8. Nada mais 6 é igual a 6. Nada mais 1 é igual a 1. Nossa, professor! Que legal! 41 vezes 41 é mesmo 1.681. Muito bem! 41 vezes 41 é igual a 1.681. Isso significa que o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 1.681, esse número é o 41. Portanto, nós podemos afirmar com tranquilidade que a raiz quadrada de 1.681 é o número 41. Professor, mas para que serve saber calcular a raiz quadrada de um número? Ótima pergunta! Por exemplo, se um quadrado tiver uma área de 1.681 metros quadrados, já que a raiz quadrada de 1.681 é 41, nós podemos afirmar com tranquilidade que cada lado deste quadrado mede 41 metros. Espera aí, professor! Você está dizendo que se um quadrado tem uma área de 1.681 metros quadrados, então cada um de seus lados mede 41 metros, porque a raiz quadrada de 1.681 é o número 41? Exatamente! Um quadrado é um caso particular de retângulo. A gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. No caso do quadrado, a base e a altura têm a mesma medida. Então, a gente acaba tendo que procurar um número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 1.681. Isso equivale, como vimos, a calcular a raiz quadrada de 1.681. É por isso que o nome é raiz quadrada. Ela te permite calcular a medida de cada lado de um quadrado, uma vez que você conheça o valor da área daquele quadrado. Puxa, professor! Que legal! Bom, se você gostou mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule a raiz quadrada de 1.521. Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho